Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar do órgão torto. Para alguns homens acontece um nível de curvatura bem leve e esse nível de curvatura não chega a causar desconforto para este homem. E neste caso é considerado normal. Em uma outra parcela de homens acontece uma curva acentuada para algum dos lados. Nesse caso acompanha o desconforto e até mesmo a dor na hora que o órgão vai se levantar. Este homem possivelmente tem a doença de perioní. Que é uma doença que tem como característica algumas placas no órgão. E essas placas elas endurecem ali a pele. Praticamente o calo que o homem tem no órgão. E é justamente essas placas de pele endurecidas, né? Que perdeu a elasticidade é que causa a curvatura acentuada. Agora vamos entender aqui em cálculos como chegar a este diagnóstico. Como você entender quando que a sua curvatura ela é normal e quando a sua curvatura pode ser o perioní. Uma ressalva. Ter o órgão torto para algum dos lados é uma característica na maioria dos homens. Sendo que essa curvatura seja leve. É super normal, inclusive é a característica na maioria dos homens. Agora quando passa o nível de curvatura aí já é um caso preocupante. E é isso que a gente vai entender para conseguir analisar como está aí o desenvolvimento do seu órgão. Para você mesmo fazer uma autoavaliação, você tem que analisar três pontos. Estes que eu vou falar agora. Analisando eles e todos eles sendo positivos, você provavelmente tem um caso mais complexo de curvatura. De órgão torto. A primeira análise que você vai fazer é a da curvatura. O grau de curvatura. Acima de 30 graus já é um caso a se preocupar. 30 graus levantado. O segundo ponto que você vai analisar. Essa curvatura, ela vai aumentando com o decorrer do tempo? Ou é uma curvatura que está ali faz muito tempo e não passa disso? Se ela está aumentando, cada vez mais está curvando mais, você pode ficar atento. E um outro detalhe é quanto ao desconforto. Quando o órgão se levanta, chega a incomodar, a doer? Se você analisou todos esses três tópicos e todas essas características que correspondem ao seu órgão, você pode procurar um especialista para confirmar o diagnóstico de pele e oníria. O que é essa doença? Acontece da seguinte forma. Essa doença, ela se compõe nessa pele que reveste o órgão. Significa que em algum ponto dessa pele, ela perdeu a elasticidade. Vamos lá. Quando você faz um ferimento em sua mão, aí você vê que a pele regenera. Você nota que essa pele, ela é diferente da que está ao redor. Por quê? Essa pele, ela se regenerou, porém, ela não tem elasticidade. É uma pele fibrosa. E é justamente isso que vai acontecer. Mas como o órgão pode lesionar a este ponto? O homem está na relação e ele está tentando a introdução. Na movimentação, ele sofre algum trauma, que é exatamente esse. Na movimentação, bate em falso, o órgão faz isso aqui. Bateu, fez isso aqui. Um errozinho em falso, já deu essa quebradinha de leve. Neste momento, teve uma lesão aqui. Foi lesionado, foi traumatizado. Ótimo. Este homem continua a vida normalmente. Essa pele vai se regenerar. E ela vai regenerar sem elasticidade. Até aí, ok. E uma outra relação, está lá a mesma situação. Traumatizou de novo. Vai nascer um... Vai ter o trauma. Vai regenerar essa pele novamente. E lembrando, essa pele não tem elasticidade. Neste caso, quando os anos vão se passando, o órgão, quando ele precisa se levantar para ter a relação, essa pele aqui, que vai ter formado uma pele fibrosa, que não estica, vai dificultar que esse órgão, tipo, ela vai segurar, que ele se levante por completo. Aí ele não vai. Por quê? Porque aqui não tem mais elasticidade. E toda vez que tem relação, piora cada vez mais. Porque o órgão já está meio curvado e vai dificultando, e os traumas acontecendo. E aqui vai piorando, piorando, piorando. Até o homem não conseguir mais que esse órgão fique reto. Aí ele vai criando essa curvatura. E na medida dos anos que vão se passando, essa curvatura vai ficando cada vez mais acentuada, devido aos repetidos traumas acontecidos nessa região. E assim se concluem as causas dessa doença. Nessa explicação que eu passei aqui, é para você entender que estes calozinhos que vai criando aqui, de acordo com os traumas, é que vai fazendo o órgão ficar com a curvatura acentuada. Então, quanto mais tempo vai passando, que geralmente em torno dos 40 anos do homem, que ele nota uma curvatura bem acentuada. Recorrente destes traumas acontecidos anteriormente. Tem tratamento? Tem sim tratamento para essa curvatura. São injetáveis de corticoide. E em casos mais severos, aí tem uma intervenção cirúrgica para a remoção dessas placas, destes calos no órgão. Provavelmente, ambos acompanhados de fisioterapia, exercícios locais para voltar ou minimizar essa curvatura que estava acentuada. Então, para você analisar o órgão, passou de 30 graus, né? Essa curvatura para as laterais. Sente desconforto quando vai levantar o órgão. E essa curvatura, ela está aumentando de acordo com o que os anos vai passando. Então, essas são as características mais relevantes para você levar em conta no desenvolvimento aí do seu órgão. Agora, quanto às curvaturas mais leves, sem o grau 30, sem dor e sem aumento no decorrer dos anos, é uma curvatura normal. Inclusive, a maioria dos homens tem um grau de curvatura no seu órgão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um assunto relevante, é uma informação necessária e importante, né? Se você gostou, curte. Curtindo, esse vídeo chega para mais pessoas. E é isso só que eu peço. Curtir o vídeo, participar aqui do canal, se inscrever, né? Tem bastante informação relevante aqui para você. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela audiência, obrigado pela tua presença, pela colaboração com o canal. Te encontro em um outro vídeo, a qualquer momento, aqui mesmo no canal. Até a próxima!